Olá, estamos de volta. Vamos agora visualizar como é que a memória se comporta com essa chamada recursiva. Ou seja, como é que minha pilha de execução está se comportando de modo que eu entenda ali por dentro do algoritmo o que é que está se passando com o computador que eu programei. Então, vamos lá. Em vídeos anteriores, se for o caso, pode voltar e fazer essa revisão. Eu disse o seguinte, olha, esquece a memória principal, esquece a memória física, porque a memória física é gerenciada pelo processador. O processador tem uma unidade de gerenciamento de memória e essa unidade de gerenciamento de memória não é acessível para o programador, ela só é acessível para o sistema operacional. Então, esquece isso, enxerga a memória como sendo uma memória virtual e que cada programa tem ali uma alocação de memória que lhe permite, digamos assim, ignorar os aspectos físicos do computador. E cada programa, cada processo, ele tem uma estrutura de organização que é essa que está aí. Eu tenho o texto, que é onde eu coloco o meu algoritmo, some um, escreva na memória, busque um valor, leia do teclado, e assim por diante. Esse é o meu algoritmo, é onde está o texto. Isso aí são códigos de máquina, código assembly. Tem um setor reservado para as minhas constantes, para os meus dados. Então, quando você bota uma string, entre aspas, lá, aquilo é uma constante, um %d no printf, por exemplo, aquilo é uma constante, não muda durante todo o programa. Então, aquilo vai nessa seção voltada para os dados. Você tem uma heap, que é voltada para a alocação dinâmica, quando você demanda grandes quantidades de memória, e é uma memória gerenciada pelo desenvolvedor. Até agora a gente não viu nada disso, vai ser um ponto mais adiante do curso. E tem a pilha. A pilha, que é a stack, a pilha é uma maneira conveniente do programador gerenciar a memória. Ou seja, ela é uma maneira transparente. O programador praticamente faz acesso, alocação e liberação de memória sem nem perceber. Então, eu ilustrei lá atrás essa estrutura, a função main chamando três funções, bar, bazing e full, e quando a função retorna, ele libera aquele espaço, ou seja, desaloca a memória e retorna o valor para quem chamou. E o que ele guarda nesses frames ou contexto de execução são os parâmetros, dados de controle, que não convém a gente observar, e as variáveis locais. Uma breve revisão só para a gente retomar aqui o contexto, que é entender o que a pilha está fazendo para o meu programa fatorial. Só lembrando aí, minha função main, né, que eu defini no vídeo anterior, ela tem duas variáveis, n e res, tá? E a minha pilha, antes do programa iniciar, ela está vazia, e tão logo eu inicio, ele já aloca ali o contexto para a função main, reservando espaço para as duas variáveis. Por hora, eu tenho ali armazenado lixo de memória. Já falei, linguagens de programação mais modernas, eles inicializam essas variáveis para valor zero, mas o C permanece lixo de memória, que é o conteúdo que estava ali antes de você processar. Quando você faz o scan F, né, ele atualiza aquele valor da variável N na pilha. Então, eu saio de lixo e eu armazeno o nosso valor 4, tá? Seguindo adiante, ele chama a função fatorial, tá? E na função fatorial, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar um frame, ou um contexto de execução, para a primeira chamada do fatorial, passando o valor 4. Observe que ele cria uma cópia, né, do 4, ó, veja, isso chama-se passagem de parâmetro por valor, né, também conhecido como passagem de parâmetro por cópia. Então, ele cria uma cópia do 4, fica duplicado mesmo na memória. E o 4 entra no else, que por sua vez, ele chama o fatorial para N menos 1, que no caso vai ser 3, e a pilha vai crescendo, tá? E depois, a gente chega ao final, até a minha condição de parada. A condição de parada, né, o passo base, é quando N é igual a 0, que ele vai retornar 1, tá? Então, vamos nós, quando ele retorna 1 na linha 7, ele retorna para quem? Retorna para quem chamou, tá? Então, tá aí, retornou 1, e a gente vem para o próximo passo, né, na linha 11, ele chamou o fatorial, que é N vezes o fatorial de N menos 1, que nada mais é que 1 vezes o fatorial de 0, que é 1 vezes 1, porque a gente já viu que foi retornado 1, então, ele retorna 1. E ele vai retornar 1 para quem? Chamou, que é o fatorial de 2. Então, a gente vem aqui, de maneira análoga, o fatorial de 2 é igual a 2 vezes o fatorial de 1, que é 2 vezes 1, que é igual a 2. E você vai seguindo, tá? Retornando esse valor, agora, a mesma coisa, o fatorial de 3 vai ser 3 vezes o fatorial de 2, o fatorial de 2 retornou 2, 2 vezes 3, 6, ele retorna 6, retornando 6 para quem chamou, que é o fatorial de 4. De novo, a gente vem exatamente a mesma coisa, o fatorial de 4 vai ser 4 vezes o fatorial de 3, 4 vezes 6, 24, e ele retorna 24 para a função main. E, por fim, a função main recebe 24 da função fatorial de 4, e ele atualiza o valor da variável res que anteriormente tinha lixo de memória. Eu tenho minha pilha vazia, com o retorno da função, e o meu terminal é atualizado com a impressão do printf. E, com isso, eu tenho o fim do meu programa. Então, veja, a minha pilha de execução inicia vazia e ela termina vazia. É isso. No próximo vídeo, nós vamos ver mais recução. A gente vai ficar nos próximos vídeos falando recução, para a gente ilustrar várias situações, para que vocês possam dominar completamente esse assunto. Até já!